Vai, 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 vai João Descosta, tiro, 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 tiro Pra cá Boa, vem Boa, boa Descosta agora que eu fico bem, isso Vem, 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 vem no tiro Vai, 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 vai Boa Pega firme, pega firme, bora Tô gostando de ver, tio Tá focado, hein Tá, tá, tá Taga tudo no rio Taga o primeiro dia do rio Por trás e pela frente agora Boa Boa, boa, boa Pois faz o pix lá, tá, gente Essas fotos, pelo amor de Deus Bora, Dudu É, vambora, vambora Vou pegar agora Taga o primeiro dia do rio